Olá, Fábio Cleiton Alves dos Reis, agora Coordenador Especial Legislativo. O seu salário base na Câmara era para ser R$ 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o salário base seu agora é de R$ 16.432. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e nos fizeram de idiotas. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não.